Há 95 anos nascia o ex-presidente João Goulart. Ele morreu em 1976 e ficou conhecido por tentar promover reformas democráticas de base no Brasil. Por causa disso, foi deposto em 1964 por setores conservadores que instalaram a ditadura militar no país. O ex-presidente João Goulart, que ficou conhecido como Jango, foi deputado federal, secretário de Estado, ministro do Trabalho e vice-presidente na eleição ganha por Juscelino Kubitschek em 1955. Foi eleito novamente para o cargo na disputa vencida por Jânio Quadros em 1960. Jânio renunciou e João Goulart enfrentou uma tentativa de golpe dos militares que quiseram impedir a posse. Após muitas negociações, Jango conseguiu assumir a presidência da República, mas no sistema parlamentarista, com menos poderes. Em 1963, em um plebiscito, venceu o sistema presidencialista e Jango passou a ser chefe de governo e de Estado. Ele propôs uma série de medidas progressistas, como a reforma agrária, o voto para os analfabetos e o controle dos investimentos estrangeiros no país, o que desagradou conservadores e oficiais militares. Esses setores organizaram uma campanha que culminou com o golpe em 1964. Jango morreu em 1976, na Argentina. A certidão de óbito atestou um ataque cardíaco. Mas depoimentos e documentos revelados pelo repórter Brasil na série Operação Condor, que foi ao ar em outubro de 2012, levantam outra possibilidade. O presidente pode ter sido envenenado em uma ação conjunta das ditaduras do Brasil, Argentina e Uruguai. Em cada frasco foi colocado um comprimido, apenas um comprimido, com um composto esse que tinha uma ação, não era um veneno, mas que provocaria uma parada cardíaca. E eu acho que o veneno, coincidentemente, ele tomou naquela noite.